Olá pessoal, mega liquidação das casas Bahia e eu separei mais esse monte de produtos, eu procurei bastante, achei todas essas ofertas em cozinha, eletroportáteis, tudo que você possa imaginar em móveis e muito, muito mais. Claro que eu vou trazer tudo aqui no canal todos os dias, por isso já deixa seu like e se inscreve para não perder nada, tá bom? Não pode perder as ofertas. Agora vamos conferir todos os preços até o final do vídeo, porque tem promoção boa até o final do vídeo. Olha só a oferta também dessa sanduicheira elétrica da Cadence, é toast in grill, ou seja, ela torra e também tem a função de grill, pessoal. Por R$ 109,90 pode pagar em até duas vezes, de R$ 54,95. Olha só o primeiro armário de cozinha aqui do vídeo, a gente ainda vai ver mais armários no decorrer desse vídeo. É a cozinha compacta suspensa com seis portas e duas gavetas, pessoal. Ficou bem legal porque tem ali os nichos para colocar os temperos, potes de temperos e aquele armário suspenso que está por cima da geladeira. Muito linda realmente por R$ 529,90 à vista. Aí você pode ver todo o espaço por dentro, né? Lembrando que tem duas gavetas ali no balcãozinho que está na parte de baixo e ela é suspensa, como a gente falou, né? Ela fica grudada na parede. Ou por R$ 602,16 em até 12 vezes, de R$ 50,18. Olha que lindo, gente! Ficou esse rack Patrimar Macélia para TV de até 60 polegadas, ou seja, televisão gigante, ele aguenta bastante peso. Todo em MDP, muito lindo aí nessa estrutura branco com madeira. E, gente, ele também pode ser utilizado como balcão buffet, tá? Como buffet aparador na sala, se você não quiser colocar uma televisão por cima dele. Tá muito legal, tem ali os nichos com as portas que abrem nos cantos e também um adega para colocar garrafas ali de vinho por R$ 679,00. Pode pagar em até 10 vezes. De R$ 67,90 e ainda aqui nós vamos ver outro rack ainda aqui no vídeo mais barato do que esse. Pessoal, olha que promoção excelente! Até o final do vídeo a gente vai ver muito eletroportáteis em ótimos preços. Esse é o ferro de passar a seco com base em alumínio polido. Pessoal, é da Mondial. Esse modelo está custando apenas R$ 41,97. Ótima promoção e ele está bem bonito todo nesse design na cor preta. Encontrei, pessoal, essa ótima opção de cama. Ela é multifuncional porque, na verdade, ela é uma bicama. É a cama solteiro, bicama Diamond, que vai com baú. Lá na cabeceira, tá vendo? Tem um baú onde tem aquela portinha entreaberta. Um baú bem grande, por sinal. E também vai com a cama auxiliar na parte de baixo. Essa cama auxiliar que a gente puxa ali debaixo da cama, ela tem rodinhas. O que facilita bastante para trazer a cama para fora e depois colocar para dentro de novo. Ela está muito linda também, toda nessa cor de carvalho. Custando R$ 399, pode pagar em até nove vezes, de R$ 49,88. E é claro que ainda no decorrer do vídeo, nós vamos ver mais opções de cama. Cama casal, cama box, fica aí para não perder. Gente, adivinha o preço desse espetáculo de guarda-roupa. Mas antes disso, não esquece de curtir aqui o vídeo, tá bom? E se você ainda não achou a promoção que você tanto quer, então já comenta qual produto que você está procurando. Pois eu vou pesquisar para você e tentar trazer nos próximos vídeos, tá bom? Comenta aí quantos quiser. Agora sim, pessoal, realmente muito, muito lindo mesmo ficou todo esse guarda-roupa bem grande. A gente ainda vai ver mais guarda-roupa aqui no decorrer do vídeo, mais barato do que esse, inclusive. Esse é a guarda-roupa casal com seis portas, quatro gavetas, sete prateleiras e que legal que já vai aí com os dois espelhos nas portas do meio. Pessoal, está saindo por R$ 1.299, pode pagar em até dez vezes. De R$ 129,90, vale muito a pena porque é um excelente imóvel, pessoal. Olha o maleiro lá em cima, cabe bastante coisa para guardar travesseiros. Malas, roupas de cama, sem falar na quantidade de cabideiros. São três no total e as gavetas aí na parte do meio. Muito legal, muito lindo mesmo. Fica aí que daqui a pouco a gente vai ver mais guarda-roupa também de casal. Conjunto de panelas. Gente, que lindo, né? Que delicado ficou toda nessa cor de rosa. Pessoal, R$ 136,00. Pode ser em até três vezes de R$ 45,33. São oito peças na cor de rosa com tampa de vidro e é da marca Elegant. E para quem preferir, tem também esse outro conjunto também com oito peças. Vão também com tampas de vidro as panelas. Também tem ali os utensílios. Gente, oito peças em teflon da Elegant também. Nessa cor de vermelho, pessoal, ficou muito lindo, né? Também custando R$ 135,29, um preço muito parecido com o anterior, em até três vezes de R$ 45,10. Olha essa ótima opção de sofá, pessoal, muito grande, é o sofá Diamant. Ele é retrátil e reclinável, ou seja, o encosto vai para frente e vai para trás e o assento também vai para frente e vai para trás. Veja que ele tem três lugares separados, que é muito legal, né? Todo em tecido suede e velosoft. Gente, muito confortável. 2,25 metros, pessoal, de um braço até outro. Bastante espaço à vista por R$ 1.268,87. Parcelando sai por R$ 1.586,09. Mas aí pode ser em até 12, de R$ 132,17. Olha que lindo ficou esse jogo de lençol, tamanho casal. Pessoal, são quatro peças. É o lençol que a gente está vendo por cima e da cama, um lençol de elástico e duas fronhas. Muito linda realmente essa estampa, é 180 fios. Design nórdico por R$ 133,90. Pode pagar esse valor em até três vezes, de R$ 44,63. Encontrei também, pessoal, a oferta desse excelente produto. Olha só, ele é muito funcional. Quem tem sempre recomenda. É o mixer da marca Mondial. Ele é dois em um porque ele tanto bate como tritura. Você consegue fazer suas vitaminas e também triturar alguns alimentos, grãos. E ele é bem compacto, né, gente? Cabe aí em qualquer gaveta. Essa é na cor vermelha e vai com copo medidor. Custando R$ 89,90, pode pagar em até duas vezes, de R$ 44,95. Olha, pessoal, que linda ficou essa panela elétrica de arroz. É da Mondial. Prepara até seis xícaras de arroz. Na versão preta com inox. Muito bonita, realmente, bem destacada. Por R$ 199,99, pode pagar em até três vezes, de R$ 66,66. Tá vendo essa bandeja aí com todas essas verduras cozidas? É porque essa bandeja acompanha a panela. Então você tanto pode preparar arroz na panela, como também pode aproveitar para fazer suas verduras cozidas no vapor. Muito legal, muito útil e bem linda, realmente. Gente, muito bom preço. Olha só para quem está buscando uma cama box king size, pessoal. Espetáculo de cama. Ela vai com molas ensacadas. Sabemos que com molas ensacadas o produto fica muito mais confortável e dura bastante tempo. Todo na cor bege, por um bom valor à vista, R$ 1.556,91. Parcelando sai por R$ 1.729,90, podendo pagar em até dez vezes, de R$ 172,99. E veja que vai com um piloto top ali por cima do colchão. Então, linda, linda, linda e ótima opção, realmente, de cama box king size. Muito grande. Olha só, opção de geladeira. Esse aqui é o modelo da Consul. É Frost Free Duplex. Muito linda toda em Evox, pessoal, nessa cor de prata. Muito legal. 340 litros. E ela tem prateleiras flex, que você pode mudar de lugar para aumentar aí um espaço em cima ou embaixo. A vista custando R$ 2.782,55. Parcelando sai por R$ 2.929,00. Mas aí pode ser em até dez vezes, de R$ 292,90. Olha que ótimo valor também dessa cafeteira elétrica com detalhes em inox da Mallory, pessoal. Prepara até 16 xícaras de café com jarra de vidro. Ela tem ali um medidor de água na lateral e o botão de power é iluminado. Gente, R$ 87,74 à vista. Parcelando aumentam só R$ 10,00, vai para R$ 97,49 e pode pagar em até duas vezes, de R$ 48,74. Ótima oferta aqui nessa opção de cafeteira elétrica. Eu avisei que ia ter muita oferta e ainda tem muito mais até o final do vídeo. E é por isso que, com certeza, eu já mereço o seu like, né? Então, curte o vídeo e lembra de se inscrever no canal. Então, não perde tempo e se inscreve para ficar por dentro de tudo. Mais um armário de cozinha. Gente, essa aqui está deslumbrante. Toda aí no estilo clássico. Muito linda na cor de branco. E os puxadores das portas. Olha ali, redondinhos dos armários suspensos. E na parte de baixo também ficou lindo. Com o nicho para micro-ondas. A bancada perfeita. Está muito bem encaixada. É a cozinha completa com quatro peças. Dez portas. Veja que tem portas de vidro ali na parte de cima do micro-ondas. O que deixou a peça muito mais linda. E duas gavetas. Da Una Expresso Móveis. Gente, R$ 1.699,90 à vista. O parcelando sai por R$ 1.931,70. Podendo ser em até dez vezes. De R$ 193,17. Você pode ver por dentro todo o aproveitamento do espaço interno. E, mais uma vez, é uma belíssima cozinha. Um armário que vai deixar qualquer cozinha muito linda mesmo. Promoção dessa Smart TV, pessoal. Ultra HD 4K com processador cristal. 50 polegadas. E é da Samsung, né? Não preciso falar mais nada. Excelente modelo. À vista por R$ 2.468,10. Parcelando sai por R$ 2.598. Mas aí pode ser em até dez vezes. De R$ 259,80. A gente já conferiu muitos móveis bonitos aqui no vídeo. Mas olha esse aqui, gente. É o aparador bifé com quatro portas. Todas espelhadas. Pessoal, muito luxuoso. Uma peça muito diferente, né? É da Vegas Multimóveis. Pessoal, você pode utilizar para guardar louças na parte de dentro. Ou então roupas de cama. E na bancada você pode fazer o seu cantinho do drink. Ou então o cantinho do café. Pode colocar na sala. Na sala de jantar. Por R$ 412,00. À vista. Parcelando sai por R$ 515,38. Mas aí pode ser em até 12 vezes. De R$ 42,95. Para quem preferir, tem ele na versão menor. Se você não tem tanto espaço para ter aquele anterior, tem esse aqui, pessoal. É o mesmo estilo. Também todo espelhado. E muito, muito lindo mesmo. Gente, fica muito luxuoso, né? Com três portas espelhadas. Esse aparador bifé está custando R$ 286,06. Para quem pagar à vista, você sai por R$ 357,58. Para quem quiser parcelar em até 12 vezes. De R$ 29,80. Eu gostaria de ter os dois, porque realmente estão espetaculares. A oferta pessoal dessa panela de pressão da Panelux é em alumínio polido. Capacidade de 4,5 litros. R$ 51,75. A oferta também desse liquidificador da Mondia. O pessoal é o Turbo Power de 500 watts de potência. Ficou lindo nessa cor de vermelho, né? Vai ali com filtro. Por R$ 94,90. Pode pagar esse valor em até duas vezes. De R$ 47,45. Agora, olha só, pessoal. Imagina o seu banheiro com esse lindíssimo gabinete para banheiro que já vai com espelho todo nesse estilo de mármore. Ficou maravilhoso. E veja que tem uma porta lá na lateral. E tem também outra porta basculante aqui embaixo da pia. Com vários nichos para você guardar aí sabonetes, toalhas, rolos de papel. Enfim, está muito legal. E ele está custando R$ 574,99. Pode pagar em até 10 vezes. De R$ 57,50. Para quem preferir, tem esse aqui numa versão mais barata. Olha só. Vai aí o gabinete suspenso. Com uma porta e dois nichos ali na lateral, está vendo? E a espelheira. Vai aquele espelho ali redondo, gente. Não acompanha a pia, tá? Mas está muito lindo. Toda nessa pintura Manchester com champanhe, pessoal. Muito legal realmente por R$ 259,90. Pode pagar em até 5 vezes. De R$ 51,98. Com esse tanto de oferta e um vídeo tão legal como esse, é claro que merece o seu like, né? Então já curte o vídeo e manda também esse vídeo para aquela pessoa que também está pesquisando por ofertas, tá bom? Envia aí e compartilha. Olha só. Encontrei a oferta dessa chapinha prancha da Mondial com tecnologia turmalina cerâmica. Ela atinge 200 graus Celsius e vai com cabo giratório, que facilita bastante o manuseio. Está custando R$ 82,00. Mais oferta de cama box, pessoal. Também um excelente modelo. Gente, é um colchão de espuma D33 com pilo top, todo na cor de bege. Está muito lindo. Por menos de R$ 1.000,00, tá? A vista saindo por R$ 779,00. E aí, se parcelar, sai por R$ 973,75, podendo pagar em até 12 parcelas, pessoal. Bastante parcela. Fica bem facilitado aí o pagamento. R$ 12,00 de R$ 81,15. Ótima opção também aqui de cama box casal. Encontrei também essa outra oferta, pessoal. Dessa vez uma batedeira também da Mondial. É a linha Ultra. Gente, 150 watts com 3 velocidades. Ótimo valor por R$ 76,99. Pode pagar em até duas vezes, de R$ 38,50. Olha que lindo ficou esse guarda-roupa, pessoal. Todo na cor branca. Ele tem 8 portas, bastante coisa. 4 gavetas. Ele é todo em MDF. É a linha Paris. Gente, a pintura dele é off-white, o que deixa esse aspecto reflexivo nas portas. Por R$ 779,00 à vista. Parcelando, sai por R$ 999,00. Mas aí pode ser em até 12 vezes, de R$ 83,25. Veja que por dentro ele também tem um ótimo aproveitamento interno e as metades são exatamente iguais, né? Tem dois cabideiros em cada lado, as prateleiras, duas gavetas. Tá muito legal, muito bem dividido, perfeito aí se for ser utilizado por um casal. Muito lindo. Oferta pessoal dessa bolsa e mala sacola de mão para viagem e ela já é o tamanho padrão para você levar a bordo, lá na parte de cima do avião, junto com os passageiros. Essa aqui tá custando por um bom valor, tá? R$ 34,20. Olha que lindo, gente. Esse armário aéreo suspenso, ele tem quatro portas e nichos na parte de baixo. Pessoal, ele é muito funcional, porque você pode utilizar tanto na cozinha, como também na lavanderia. Pode utilizar onde quiser e ele tá muito lindo, né, gente? Por R$ 459,22, pode pagar esse valor em até 10 vezes, de R$ 45,92. Vasculhei e encontrei, pessoal, esse secador de cabelos. É da marca Fico. É a linha Titânio. Gente, mil watts de potência, é bastante coisa. E ele é perfeito para quem anda viajando e adora levar o secador, porque ele fica dobradinho, bem compacto e cabe na bolsa, tá vendo? Ele é bivolt, ou seja, vai funcionar em qualquer voltagem do Brasil. Para quem viaja bastante, não vai ter problema justamente por isso, porque ele é bivolt. Tá lindo aí nessa cor vermelha veludo, por R$ 64,90, pode pagar em até duas vezes, de R$ 32,45. Atenção para quem tá buscando a sapateira. Gente, que maravilha ficou esse móvel. Olha só, é uma sapateira com espelho, espelho de cima até embaixo, o móvel completo, capacidade para 24 pares de sapatos. Além de você adquirir uma sapateira, você também vai estar adquirindo um espelho em tamanho real, né? E ele pode ser instalado em qualquer parte da casa, porque é todo espelhado, então ele se disfarça muito bem. Você pode deixar a sapateira na sala, no corredor da casa, se não couber no seu quarto, porque realmente ela tá muito linda e ela se disfarça. Olha só aí os gavetões, né? Onde você vai colocar os calçados. Muito legal por R$ 404,10 para quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 449,00, mas aí pode ser em até 12 vezes, de R$ 37,42. Mais um rack também muito lindo. Olha os pés desse rack, pessoal, em formato de agulha, todo no estilo retrô e essa cor tá espetacular. Gente, é o rack colibri ISA, suporta TV de até 50 polegadas, todo em MDP, tem ali as portinhas e também ali nichos, lá no canto, tá vendo? Com prateleiras. Muito legal por R$ 389,00, pode pagar em até 8 vezes. De R$ 48,62. Mais um lindíssimo. Gente, olha só essa estampa desse jogo de cama, pessoal. Muito, muito linda mesmo. Toda florida, espetacular. É o jogo de cama, também o casal, o maite. 180 fios, também são as quatro peças. É o cobre-leito, essa coxa que tá por cima da cama, um lençol com elástico e duas fronhas. Pessoal, por R$ 151,90, pode pagar esse valor em até 3 vezes. De R$ 50,60. Você que assistiu até aqui vai ver essa ótima promoção, pessoal. Olha só o tamanho dessa cozinha, gente. Menos de R$ 1.000,00 para quem pagar a vista. É a cozinha completa, com armário e balcão, Shanghai Blast, da Multimóveis. Pessoal, olha o tanto de porta, olha o tanto de armário que vai nessa cozinha, o tanto de peça. E tá muito linda no estilo branco. Lembrando que os módulos são separados, então você pode montar da maneira que quiser. Se não couber tudo em uma parede só, você pode montar um paneleiro em outra parede. Por exemplo, aquele armário suspenso por cima ali do fogão, você pode colocar em outra parede se quiser. Essa aqui tá saindo por R$ 787,88 para quem pagar a vista. O parcelando sai por R$ 1.125,54, podendo ser em até 12 vezes, de R$ 93,80. As ofertas continuam nesses dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela, pessoal. Então clica em um deles agora mesmo e continue conferindo os preços. Eu agradeço a todos que estão assistindo e espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tem vídeo todo dia. Grande abraço, pessoal, e tchau! Tchau!